Mauricéia apresenta Momentos especiais com o Speciale Mauricéia O Speciale é prático, fácil de preparar e já vem com um leve tempero regional Hum, é delicioso! Chegou o momento de reunir a família e os amigos e fazer um Natal muito mais feliz com o Speciale Mauricéia, é claro! Mauricéia, muito mais frango Obrigado!